A porra, o objetivo já acabou. Vamos terminar isso aqui, tá no finalzinho, tá na delta. Na esquerda dele, na esquerda dele, na esquerda dele. Aí, 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 o cara aí, ó. Porra, porra, Oliveira. Puta, Oliveira, Oliveira, Oliveira. Oliveira, recarrega essa porra, soldado. Foi assim que eles acharam o Brasil, não foi? É verdade. Quando ele tá perdido, é porque ele tá certo. Atrás dele, ó. Atrás dele, ó. Atrás dele, ó. Mano, atrás dele, véi. Se liga. Boa. O bolinho aqui é cheio de morrer com a desodorante na mão, véi. Toda vez que ele vai pegar a granada pra atacar, alguém mata ele. Olha a merda sem estalada. Tá bom, é, mano. Vacilou demais, véi. O cara foi bom jogar da Linder e encerra com chave de ouro, véi. Maravilhoso, Samuka. Troca de Samuka de Bazuca pra Samuka de Molotov, véi. Porque tá incrível isso. Ah, de novo, véi. Porra. Vamos ver o Paizão jogando. Eu não falo nada? Deus quer me matar? Porra, tá na boca. Cara, eu tava entrando na casa e pegaram eu ali. Aonde, véi? Na entradinha da casa, onde a gente entrou naquela hora, moca. Isso, isso. Quer bater punheta pra morto ou filha da puta? Porra, Monk. Vacila pra caralho também, hein, mano. É só embaixo que domina, é. É só embaixo. Os caras vão domar, não vão perder, véi. Tem que ir lá. Tem que ir tomar. Ai. Boa. Alguém morreu, hein. Entra, entra, entra. Entra, só vai perder. Entra. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Entra, 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 entra. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Ai, ó. O cara quer ficar. Acabou. Tic, tic. Quem é o tic, tic? Nossa. Nossa, de baixa. Será que eu carrego? Será que eu corro? Enfio, enfio, enfio terra na bunda do Rod. Caralho, tamanho do cano, mano. Ué, a gente veio só de arma de merda, né? É, é, é só até segurar lá. Ah, é, é, é. Azeite, tá vendo o Mali. Ô, o Mouk deu uma porrada na porta. Apresentando azeite, mano. Mano, o Mouk deu uma porrada na porta, o cara foi passar coelho e arrancou com a cabeça a porta ali, velho. Caralho. O Malis, 5 minutos e dorme, hein? Ai, olha lá, olha o Malis aí, tomei Caralho, foi dois aqui, é isso mesmo? Olha ali o jeito que vocês morreram, cara, olha ali, olha ali Por cima do outro, velho Mostra lá de perto, mostra de perto, deixa eu ver Olha lá, abraçadinha Abraçadinha, 3-3-1-tinha ali, ó Quem que morreu comigo, velho? Quem que morreu? Ah, mais dois, ó Os irmãos juntos ali, ó Ô, louco, mano, é mesmo? Nossa, 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 faz pudim, faz pudim Mata ele, matou, matou? Já era, tá morto ele Volta pra expulsar, volta pra expulsar, velho Volta pra expulsar esse frame, beleza Ai, caralho Mano, brincadinho, maluco Vai só ter as pernas do cara aqui, velho Bora, briga de peixeira ali, velho Briga de peixeira, bora, bora, bora Bora, bora, bora Briga de peixeira, briga de peixeira, bora Vai, vai, que eu tô filmando, vai, vai Vamos ver quem vai ganhar Oi, tomou uma Aê, caralho, boa, que ganhou o x1, velho Ah, eu tô ganhando, velho Tá, é O Alex falou do, do, do Da champanhe O áudio tava no jogo e saiu baixo, velho Puta que bosta Voltaram pra expulsar o cara? Ah, o cara... Porra O cara com a garrafa d'água Nossa, o cara morreu com uma... O cara morreu com uma bang, velho Com uma granada de flecha nas costas Nossa, deixa eu gravar isso aqui Aê, vai, todo mundo pronto Valendo Valendo Ai que filho da puta O monkey, velho arrombado Vem, 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 vem Vem Nossa senhora Ai, caralho Ah, não tá morrendo Ah, não, morreu Ah, tá, aqui dá pra matar, eu acho Vem, monkey, vem, vem Nossa senhora Ai, caralho Olha os butt, caralho O butt chegou Ai, ai, ai Pula, 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 pula Pula, pula, pula Ah, tomou Muda pra faca Ah, minha faca Ih, minha faca foi pro carai, velho Eu toma Toma, toma a colinhada, toma a colinhada então Não vai? Tô fazendo junto a minha roupa ali Ela fica vermelhão mesmo O que a gente vai fazer, vai morrer mesmo? Ah, não tô com faca Ah, peguei a faca agora, vai Toma Toma Ai, eu me matei velho Quem ganhou, quem ganhou? O Jordan Pula aí Jordan, pula aí, comemora Jordan, comemora Agora tá do nome, cara Tira o posto Pula aí Jordan, comemora Aeeee Tira o posto Tira o posto